Olá pessoal, estamos aqui novamente para bater um papo relacionado à saúde, trazendo uma vida mais saudável para vocês. O assunto de hoje é o seguinte, troque sua dieta para algo equilibrado e evite problemas articulares. O segredo para uma pele e articulações mais saudáveis pode reduzir os micro-organismos intestinais. O estudo liderado pelos pesquisadores da West Davis Health descobriu que uma dieta rica em açúcar e gordura leva a um desequilíbrio na cultura microbiana do intestino e pode contribuir para doenças inflamatórias da pele, como a psoríase. O estudo publicado no Journal of Investigative Dermatology sugere que mudar para uma dieta mais equilibrada restaura a saúde do intestino e suprime a inflamação de nossa pele. Estudos anteriores mostraram que uma dieta ocidental, caracterizada por seu alto teor de açúcar e gorduras, pode levar à inflamação significativa da pele e surto de psoríase. Apesar de existirem medicamentos anti-inflamatórios poderosos para a condição da pele, esse estudo indica que mudanças simples na dieta também podem ter efeitos significativos na psoríase. A psoríase é uma condição de pele teimosa ligada ao sistema imunológico do corpo. Quando as células imunes atacam erroneamente as células saudáveis da pele, elas causam inflamação e a formação de escamas e manchas vermelhas com tremenda coceira. Até 30% dos pacientes com psoríase também tem artrite psoriásica, com sintomas como rigidez e fadiga matinais, inchaço nos dedos, das mãos e dos pés, dor nas articulações e também alterações nas unhas. A alimentação é um dos principais fatores modificáveis que regulam a microbiota intestinal, a comunidade micro-organíbulo que vive em nosso intestino. Comer uma dieta ocidental pode causar mudanças rápidas na comunidade microbiana do intestino e suas funções. Essa interrupção no equilíbrio microbiano, conhecida como desbiose, contribui para a inflamação intestinal. Uma vez que as bactérias no intestino podem desempenhar papéis-chave na formação da inflamação, os pesquisadores queriam testar se a desbiose intestinal afeta a inflamação da pele e das articulações. Eles usaram o modelo de camundongo para estudar o efeito da dieta na psoríase e artrite psoriásica. Eles injetaram em camundongo o DNA do minicírculo de interleucina-23 para induzir uma resposta mimetizante à doença de pele e articulações semelhantes à psoríase. A interleucina-23 é uma proteína gerada pelas moléculas imunes responsáveis por muitas reações inflamatórias autoimunes, incluindo psoríase e a doença inflamatória intestinal. Os pesquisadores descobriram que uma dieta ocidental de curto prazo parece suficiente para causar desequilíbrio microbiano e aumentar a sucibilidade à inflamação da pele, semelhante à psoríase mediada por interleucina-23. Existe uma ligação clara entre a inflamação da pele e as alterações no microbioma intestinal devido à ingestão de alimentos. O equilíbrio bacteriano e intestino interrompeu logo após o início de uma dieta ocidental e piorou a inflamação psoriásica da pele e das articulações. Uma descoberta crítica no trabalho foi identificar a microbiota intestinal como um elo patogênico entre a dieta e os monitores de inflamação psoriásica. O estudo também descobriu que os antibióticos bloqueiam os efeitos da dieta ocidental, reduzindo a inflamação da pele e das articulações. Os pesquisadores queriam testar se a mudança para a dieta equilibrada pode restaurar a microbiota intestinal apesar da presença de proteínas inflamatórias interleucina-23. Eles alimentaram camundongos com uma dieta ocidental por seis semanas antes de dar-lhes o agente e indutor interleucina-23 para desencadear características de psoríase e artrite psoriásica. O estudo mostrou que comer uma dieta rica em açúcar e gordura por dez semanas predispôs os camundongos à inflamação da pele e das articulações. Os ratos foram trocados para uma dieta equilibrada e tiveram menos escamação da pele e espessura da orelha reduzida do que os ratos em uma dieta ocidental. A melhora da inflamação da pele para os camundongos retirados da dieta ocidental indica que o impacto de curto prazo na dieta ocidental causando inflamação da pele. Foi bastante surpreendente que uma simples modificação da dieta de menos açúcar e gordura pode ter efeito significativo na psoríase. Essas descobertas revelam que os pacientes com doença psoriásica da pele e das articulações devem considerar a mudança para um padrão alimentar mais saudável. Nos siga todos os dias aqui, gente, no canal Uma Luz para a Fisioterapia. Diariamente, ao meio-dia, nós estamos conversando sobre assuntos de saúde, batendo um papo saudável em perguntas, respostas, aonde você pode tirar suas dúvidas do assunto em questão. Nos siga. Sejam mais saudáveis. Um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto